Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobre Temer Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Naruto Storm 4, vamos continuar aqui com a nossa série de batalhas galera, só lembrando aquele Ultra Mega Power Ninja Shinobi, já vem aquele like no começo do vídeo, se não é esquecido se inscreve, se inscreve no canal, clica no primeiro link na descrição do vídeo, se inscreve no canal secundário, no canal reserva que eu criei lá e dá aquele like lá para ajudar, se inscreve lá também, clica no sininho nesse canal e no outro também e vamos que vamos, dessa vez vamos aqui galera, com o Shisui, o Shiha, com o Itachi e o Itachi né, deixa eu ver, essa aqui é mais da hora mesmo, tudo aleatório, nossa velho, o Rikaji mano, vai dar ruim para nós hein, Sasuke, nossa vai dar muito ruim, vai dar muito ruim, vamos jogar contra o Rikaji velho, é o terceiro Rikaji filho, é vai dar ruim, vai dar ruim, primeiro round, lutem, calma, eu já vou para cima, ainda ruim, peguei, mano o Shisui é muito rápido mano, e a técnica dele eu acho muito da hora, peguei, 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 Boa, Itachi, vamos tentar pegar ele, me pegou velho, olha só, peguei, vamos tentar emendar nossa sequência aqui, até o fim, Carrega, pega, 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 ah ele que me pegou velho, nossa, agora vai, peguei, peguei, tudo por aqui viripó que da hora não há como vencer esse genjutsu vamos trocar aqui ai 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 boa peguei espada totsuka boa itachi arregacei boa 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 ganhamos o primeiro round aqui com itachi peguei ui quase ih ele que me pegou lança de um dedo lança de um dedo nossa eita rigaçu vei vamos a despertar susano meu parceiro você não vai dar conta do nosso poder não meu parceiro yasaka yasaka magatama tem que carregar carrega 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 e com todo o corpo e espírito aqui vai ganhei carrega 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 bom bu o bo vamos lá para a próxima luta já velho, vamos para a próxima luta para o vídeo não ficar curto velho vamos lá vamos escolher outros personagens, deixa eu ver quem deixa eu ver vamos pegar o o trio de Namagaki, o Mitsushi e aqui a eita, não, não, pera aí, aqui é tudo aleatório, vou colocar aleatório, né velho, vai ficar justo vamos ver o que a molecada consegue fazer, né hum, seu pé peguei peguei, nossa não é o item não é o item não é o item peguei 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 no arranho, no agarrão quero pegar no especial hum, ela que me pegou velho fogo do gato nossa, que da hora, velho te jala de fogo do gato suga demais, galera peguei ah, velho, ela tá me tirando agora vai boa moro por favor por favor se prepara que arregaço, hein, velho caramba, vamos daqui vamos com o Boruto ai, vai, 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 vai ai, vai, 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 vai caramba, tá difícil aqui, velho tanto que eu não desista nunca ficarei sem chance nossa se precisar de mim caramba, tá difícil aqui peguei boa tempestade Boruto Espiral boa, moleque boa, Borutinho ai sim, moleque lá vem ai, deu ruim vou perder beleza, a gente já tava com um pouco um pouco XP também vamos mudar aqui pra vamos pra Sarada Sarada também é muito forte, velho olha só chuva esmagadora arregaça, velho muito da hora, né eita, perdi pra um peguei quebrei a defesa peguei toma perfuradora relâmpago pode deixar ai, ela me pegou eu vou esperar pra ver ai, quebrou minha defesa ó, vou pra cima peguei boa Orochi Selvagem por favor, se prepare ai, caramba pode ficar com o resto tá tudo pronto o vitorioso foi decidido arregaçamos rapaz, que treta eu exagerei um pouco vou pegar mais leve com você na próxima vez firmeza, é nóis, mano vamos encerrando por aqui galera, isso foi mais uma batalha do Narutinho muito obrigado por tudo tamo junto falou, deixa o like aí é nóis fui abondi a b a a a Obrigado.